E aí pessoal, eu sou a Gwennon, a namorada do Venom E eu quero que todo mundo deixe o like, se inscreva no canal Brick Games e acompanhe todas as aventuras Agora, vamos pro vídeo Ai ai, como é legal ser o Cat Noir Eu adoro derrotar vilões, por exemplo, esse aqui Toma vilão, você é malvado, você roubou aquela loja E agora, você vai ser preso, em nome da lei Galera, o Cat Noir, ele tá aqui no centro da cidade derrotando alguns criminosos Eu tô ansiosíssimo pra saber o que vai acontecer Porque eu fiquei sabendo que o vídeo de hoje vai ser vídeo de espionando Galera, a gente vai espionar alguém E eu tô com pressentimento de que é a Ladybug Mas bora ver o que o Cat Noir vai falar Eu vou espionar a Ladybug, exatamente Porque ela tá um pouco estranha comigo, sabe? Eu não tô conseguindo confiar mais nela Ela tá muito estranha E eu tô suspeitando de que ela está me traindo Ela está me traindo com o Homem-Aranha Só porque a minha roupa é toda preta E a do Homem-Aranha é toda maneirona Vermelha e preta e azul Ela adora coisas mais coloridas E eu acho que talvez seja por isso Uou, ela tá ali, ela tá ali Galera, eu quero só ver o que vai rolar nesse vídeo Já vai deixando o like aí se você tá curioso O que será que a Ladybug vai fazer ali? Ah, o que ela tá fazendo? Parece que ela comprou uma moto Ah, ela não tinha essa moto Ela tá fazendo alguma coisa Vou furar o pneu da... Ih, ela tá mexendo no celular Ah, nossa Ela tá fumando Não acredito A Ladybug não tem idade pra isso Ela deve estar sendo má-influenciada por alguém Mas que coisa horrorosa Eu vou ter que tirar esse Ela desse caminho Ah, ela tá me filmando Ela vai me ver, ela vai me ver Ferrou Nossa senhora É melhor pegar outro ângulo Nossa, o que será que ela tá fazendo? Parece que ela comprou uma moto nova E tá querendo meter uma de motoqueira Fumante E tirando fotos Ah, oxê Ela tá postando uma corridinha Que isso? O que é que tá acontecendo com a Ladybug? Olha, tem outra moto ali, galera Eu acho que a gente pode pegar uma pra gente Ela não vai ver Ela tá de costas Ela tá de costas Vai, vai, vai Roubei Vambora, vambora, vambora Pronto, roubamos, 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 roubamos Ih, ah Cadê minha moto? Eu estava no momento de Flexionando o bombom E sumiu minha moto daqui Ai, meu Deus Pronto, furei o pneu da moto dela Agora ela vai ficar bem devagar E eu vou poder seguir ela Pra saber onde que ela vai Será que ela vai pro apartamento dela Ou fazer alguns saltos incríveis? Eu vou ter que acompanhá-la Porque Ela não pode desconfiar de que eu tô atrás dela Pronto, ela não me viu Nossa Senhora Galera, essa espionagem tá muito legal Eu só acho um pouco estranho da Ladybug Não ter visto o Cat Noir ainda Mas tudo bem Olha, pra onde será que ela tá indo? Ai, 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 ai Nossa, ela vai dar um salto Uou Uou Galera, ela sofreu um acidente Deixa eu ver o que vai acontecer agora Nossa, eu não tô acreditando nisso Ela vai ligar pro seguro da moto Mas eu vou explodir a moto dela Se ela estiver me traindo Ela vai ter que pagar Ah, eu estou passando mal Ah, explodiram minha moto Tô dentro do chão Ai, tô desacordada Droga, ela tá desacordada Galera, eu não sei o que fazer Ela tá totalmente desacordada E daí O Cat Noir tá espionando ela Achando que ela tá traindo ele com o Homem-Aranha Mas o que vocês acham? Vocês acham que Ela seria capaz de trair o Cat Noir com alguém? Ou vocês acham que ela ama o Cat Noir? Ahn, eu não sei Eu não sei Eu acho que ela ama ele, né? Vamos ver Tá Uou É o bebê Sonic Ele veio na velocidade da luz E apareceu aqui do nada O que será que ele vai fazer com ela, pessoal? Vocês têm alguma ideia? Você tem algum problema, Ladybug? Eu não posso olhar pra sua cara Ai, eu só vi um acidente que se mato Então, Ladybug, tome essa pílula Sonic, obrigado, bebêzinho lindo Uau Galera, parece que a pílula do bebê Sonic funcionou Vou perguntar pra ele o que que tá rolando com a Ladybug Porque ela tá estranha comigo Ei, bebê Sonic Você sabe por que a Ladybug tá estranha comigo? Eu tô achando que ela tá me traindo com o Homem-Aranha Estranha Eu acho que estranha ela não tá É melhor você Ai, você é um bisbilhoteiro, bisbilhoteiro Ai, vou sair correndo aqui Vou sumir daqui Velocidade 10 Nossa O Sonic simplesmente sumiu dali Galera, aqui essa aventura tá sendo muito suspeita Tá sendo uma investigação muito... Uou Nossa, ela passou varado Tá Nossa, ela explodiu Uou A Ladybug, ela não era tão radical assim que eu não a conhecia Calma, eu vou ter que procurar algum caminho pra ir aonde ela está Droga, por aqui Beleza, eu vou pegar essa estrada Vamos indo, vamos indo Ladybug Será que ela vai aparecer aqui onde a gente está? Porque eu acho que eu não vou conseguir encontrá-la com tanta facilidade Aqui, cadê... Uau, tô vendo uma X-Sport Será que era essa? Não era essa que ela estava E aí, irmão, beleza? Qual foi, irmão? Agora eu não tô encontrando... Ai, ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali Ela não vai me ver Ela vai ficar parada com o carro Eu vou botar um explosivo Ela não vai me ver Pronto, pronto, pronto Ai, que barulho foi esse? Pronto, pronto Meu Deus, que barulho foi esse no meu carro? Agora vamos segurar ela Eu ouvi o que ela disse que eu tenho... Eu tenho audição de gato Ela disse que vai encontrar o Homem-Aranha, galera Ela vai subir a escada Vou ter que subir também Vou estacionar aqui Ainda bem que ela não me viu Tá, vou subir bem lentamente até que o Homem-Aranha apareça Deixa eu dar uma olhada aqui Hum... Tá, tudo bem Ela tá descendo, ela tá descendo Nossa Senhora E se ela soltar um pum na escada Eu vou passar mal Deixa eu ver Uau Olha aqui atrás dela Tô espionando ela, pessoal Nossa Olha pra ela Ela tá pegando um solzinho Será que era isso que ela queria fazer o tempo todo? Pegar um sol? Eu não tô acreditando Tem alguma coisa de estranho Que não... Olha ali, galera O Homem-Aranha Deixa eu ver o que ela vai fazer com ele Nossa Ela foi lá Ela foi pra lá Eu acho que ela vai conversar com o Homem-Aranha Não acredito, não acredito Galera 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 Eu acho que ela vai trair ele Ela tá falando com ele Vamos ver o que eles vão falar Vou dançar pra você, meu amor Vamos pro meu apartamento, delícia? Claro, vamos, meu amorzinho Eu adoro trair o Cat Noir Ah, Ladybug Homem-Aranha, meu amor Quem fez isso? Eu vou pegar você na burduada, seu danado Por que você fez isso com o Homem-Aranha? Cat Noir Você tá me traindo com ele, Ladybug Agora, Homem-Aranha, eu já sei o que eu vou fazer Você tem que... Aí, pronto, Homem-Aranha Depois de tudo que passamos juntos, Ladybug Por que você fez isso, Cat Noir? Eu vou sair quando é que eu estou muito triste Galera, olha o que aconteceu A Ladybug realmente tava traindo o Cat Noir, galera Que bad pra ele, hein E agora ele tá saindo correndo e ficando triste Mas é estranho, porque a Ladybug nunca faria isso, né Então, o que será que tá acontecendo com ela? Será que alguém a mão vissuou ela? Ah, deu certo Eu controlei a mente da... Com o meu diamante Ai, com o meu diamante E ela vai deixar o Cat Noir pra mim Ai, vou beijar aquela boca daquele gato safado Ai, ai, que delícia Esse... o quê? Quem tá aqui? Ai, que rabo lindo Oi, eu sou a Ravena Galera, o que a Ravena tá fazendo aqui? E aí, Ravena? Tá fazendo as trevas E aí, Cat Noir Eu vi que você está precisando É... de um leitinho E um carinho na barriga Eu te encontrei sozinho aqui Ô, Ravena Você... tá diferente? A sua capa tá estranha? Os seus olhos tão brancos? Ah, é... É que na verdade Eu acabei ali... caindo num lixo ali, sabe? E eu encontrei você, meu gatinho Não é você que gosta de comer pelo? Galera, tem uma coisa de estranha com essa Ravena Eu acho... Ai! Não vira a costa, não! Eu acho que essa não é a Ravena de verdade Tem alguma coisa de errado acontecendo Eu acho que essa é a Ravena das Trevas E eu acho que ela amaldiçoou a Ladybug Foi isso! Não fala o nome dessa idiota perda de mim Eu odeio ela! Só porque você gosta de mim Você não tem direito de amaldiçoar a minha namorada Pra ela ficar dando em cima do Homem-Aranha Eu vou te derrotar, Ravena Eu vou te derrotar É do bem, nada Você é do mal Ravena das Trevas Eu confesso Eu enganei aquela Jabirá com meu diamante Pra ela te trair E agora eu vou transformar você em Ravena normal de novo Ai, como? Galera, eu tenho que tirar a Ravena das Trevas do corpo dela Não me explode, não me explode, não me explode Eu acho que eu tenho uma arma laser Que é capaz de tirar maldições Volta aqui, volta aqui, volta aqui 3, 2, 1, e vai! Uou! Ai, ai, eu quero te dar desculpa por tudo Eu vou embora Nossa! Beleza, conseguimos curar a Ravena O quê? Nossa, tem um vilão aqui Tá, agora a gente tem que se encontrar com a Ladybug Ela deve pedir desculpa pra mim por tudo que aconteceu E nós vamos voltar a nos armar novamente Eu não acredito Tudo isso por causa de uma maldição Ai, que doideira Tá, deixa eu ficar andando aqui um pouquinho Até a minha amiguinha Ladybug aparecer Nossa, essa cidade é tão bonita Esses carros Agora, tem um cara aqui que tá me enchendo o saco Se ele chegar aqui Eu vou ter que atirar esse negócio nele Cadê ele? Hum, tá Ladybug, cadê... Onde será que ela tá? Ai, tá saindo Ai, tá saindo Pronto, voltou a ser o normal Ladybug Ai, Cat Noir, meu amor Cadê o Homem-Aranha? Tô brincando Nossa, que bom Para, Otário Beleza Conseguimos então Dá um beijinho, meu amor Tudo bem, tudo bem Te perdoe Um beijinho, chernos Galera Conseguimos finalizar a aventura de hoje Com um final feliz Era tudo um engano, né No caso, o que aconteceu com a Ladybug Foi culpa da Ravena das Trevas Então nós curamos a Ravena das Trevas Beijamos a Ladybug Voltamos com ela E agora O Cat Noir e a Ladybug Estão juntos de novo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima Falou, falou e fui Tchau